E eu entendo, amados, que esse é o tempo da igreja, esse é o tempo de nós entendermos a viver e alcançar aquilo que Deus já disse para que nós viéssemos a alcançar, amém? Diga-se a estatura de varão perfeito, diga-se a estatura de Cristo, diga-se o meu espírito, a minha alma e o meu corpo íntegro, diga irrepreensível. Aleluia, eu vim de uma igreja tradicional também, onde o Espírito Santo era uma força, era algo que chegava e saía, e eu o conheci aos 18 anos, me apaixonei, me apaixonei, quis mais. Em três meses eu li a Bíblia toda, e eu queria mais, porque eu sabia que Ele tinha muito mais para me dar, que tudo que eu tinha conhecido foi bênção para aquele tempo, Mas eu queria mais e sabia que Ele tinha muito mais para mim. E os anos foram se passando, muitas coisas aconteceram, até que Ele disse para mim, chegou o tempo, Adelaide, de você viver para mim a cada momento. E quando Ele disse isso para mim, foi algo tão impactante, que eu fiquei pensando, e agora? Como vai ser isso, aquilo, aquilo, outro? Nós seres humanos, no caso na sua humanidade, nós somos tendenciosos a analisarmos as coisas pelo nosso raciocínio. Se um mais um é dois, então vai dar certo. Mas quando nascemos de novo, e começamos a ter intimidade com o Espírito Santo, começamos a entender a pessoa do Espírito Santo, quem habita dentro de nós, aquele que vai nos aconselhar, nos ajudar, nos orientar, nós não o ignoramos. Nós ficamos bem atentos para saber as suas instruções e as suas informações. E quando começamos a entender isso, nós não vamos imaginar que um mais um vai ser dois. Nós entendemos se a palavra diz que um mais um é um, está feito. Se a palavra diz que cinco mais dois é cinco mil, está feito. Nós não vamos falar o que o mundo diz, nós vamos falar o que a palavra diz. Porque a palavra, ela precisa ser não somente a nossa balizadora, ela precisa ser o nosso manual, a nossa vida. Cristo nos ensinando, falando aquilo que nós precisamos entender e ouvir. E quando o Espírito Santo começou a trazer tantas direções, falando algumas coisas, eu entendia que eu precisava estar atenta a cada direção. Um dia eu acordo pela manhã com a voz dele dizendo assim, eu vou te ensinar a viver para mim cada momento. Eu vou te ensinar a viver para mim cada momento. E aquilo para mim, como assim? Como você vai me ensinar? Cada ministro veio aqui trazendo uma revelação e uma direção do Espírito para as nossas vidas. E a palavra, ela vai sempre construindo o que precisa ser feito e terminar da construção para que você fique bem na construção, no que foi construído. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.